Fala ai galera, salve eu trazendo um videozinho daora, se liga nisso aqui! Oi, eu estava aqui, vamos gastar alguns itens dos doopers lá para matar zumbi e conseguir convite para os amigos. O bom é que está expandando zumbi ainda. Vou atacar o frego-grenete de novo mano. Vamos ver se vai fazer alguma coisa no zumbi. Não dá dano no zumbi. Não faz forca nenhuma, só trai ele. Ae, todos os zumbis vão vim para cá, deixa ele chegar perto cara. Ó, eu vai ficando por aqui, vamos catar um pouquinho de dinheiro que se aparecer algum player eu volto a gravar. Falou. Falou.